que não gostou da atitude do Projota o Projota já meio que tava imaginando que o Projota ia sair e aproximou da Poca e da Carla, e o Arthur sentiu isso daí, tá? é aquele negócio lá de estar onde convém sei não, viu? eu acho que ele vai ver esse paredão eu acho que vai ele ele e a Thaís cara, então eu... daqui a Poca tem meu papito